O fundo rendeu em quase 5 anos 720% a 125% do Ibovespa. Só em 2021, rendeu já mais de 40% e eles ainda enxergam oportunidades com a Bolsa a 130 mil pontos. Vamos falar hoje com a gestão Invexa. Acompanha aí! Fala pessoal, bem-vindo ao canal da Carteira Z. É um prazer ter a sua audiência aqui conosco. E hoje vamos falar aqui com o Marcelo Weber, da gestão Invexa Capital. Nós fizemos algumas lives aqui no ano passado com ele. Acho que tem dois vídeos no canal. Inclusive, eu vou pedir para o Caio colocar aqui para as pessoas verem uma live mais completa. Hoje a gente vai traçar um apanhado geral sobre a Bolsa, sobre oportunidades. E para o Marcelo falar um pouco também da gestão, como é que eles estão enxergando o cenário atual. Então, quero pedir já para vocês se inscreverem no canal da Carteira Z. Se você não é inscrito, curtir aqui, porque cada vez mais vamos trazer gestoras aqui de qualidade para falar sobre mercado. E isso agrega muito, quase 4 milhões de investidores na Bolsa. E a gente tem o nosso dever de transmitir informação e informação de qualidade com pessoas que vivenciam o mercado há muito tempo. Então, Marcelo, é um grande prazer ter você aqui no canal da Carteira Z mais uma vez. Nós fizemos, como eu falei, duas lives no canal para explicar mais como o fundo trabalha mesmo. Falamos da equipe e tudo mais. O Caio vai colocar, como eu falei, nos vídeos aqui. Mas, para a gente colocar todo mundo na mesma página, gostaria que você fizesse inicialmente um resumo da gestão mesmo para a gente. Boa tarde. Boa tarde, Jatá. Tudo bem? Primeiramente, é um prazer estar falando novamente com você aí. Eu lembro que a nossa primeira conversa foi em agosto do ano passado. De lá para cá, claro, a gente teve uma evolução de mercado, a gente também tem crescido, o canal de vocês tem crescido também. E é sempre importante ter esse contato aí com pessoas como você que contribuem enormemente para o mercado. A gente hoje, Zatar, a gente está configurado de forma semelhante ao que a gente estava aí um ano atrás. Nós somos uma gestora de, principalmente, 10 profissionais, focados em equity mesmo, em ações. A gente já faz isso há muito tempo, eu estou no mercado já há 20 anos, a média de histórico profissional aqui é cerca de 15 anos também. Então, são profissionais com bastante experiência. A gente já passou por algumas crises aí. Eu lembro que a primeira crise que eu peguei foi lá no início dos anos 2000, a crise do Corralito na Argentina. Depois veio, já vindo daquela crise cambial no ano anterior. Depois a gente teve a crise agora recente da Dilma, enfim, crise fiscal, Covid, a crise do subprime nos Estados Unidos um pouco antes. Então, a gente está bastante valejado com essa questão aí de queda dos preços ativos de risco. A gente está no mercado há 10 anos com a Invexa, ela foi constituída em 2011 e a gente vem aí, ano após ano, crescendo, aumentando o portfólio sobre gestão. Hoje o nosso principal fundo é o InterMinds, ele nasceu em 2016 e a gente vem fazendo um trabalho de gestão ativa, procurando oportunidades e tentando entregar retorno, claro, adequado ao risco de cada investidor. Sobre a questão de alavancagem, utilizar um dinheiro emprestado para investir. Então, você pode explicar um pouco mais para a gente sobre isso. O fundo InterMais que você falou aí que existe desde 2016, acho que vai completar 5 anos agora no mês 8, estamos quase no mês 7. Ele rendeu mais de 720% em quase 5 anos. Como eu falei, 41% em 2021, 90% nos últimos 12 meses, 324% nos últimos 24 meses. Então, a pessoa que está acostumada, entrou no mercado, ela fica um pouco assustada. A pessoa que tem aquele mantra dos 20% ao ano no melhor cenário que o Warren Buffett conseguiu ao longo da sua trajetória como investidor. Então, o Q&G, o retorno anual composto em vocês, é de mais de 50% ao ano nesses 5 anos. E o Ibovespa, no mesmo período, que é o referencial, não tem como fugir disso, ele rendeu 125%, cerca de 17% ao ano. Uma diferença muito expressiva. Então, a gente mesmo fala que quando a rentabilidade é muito discrepante, a gente precisa ter cuidado, porque o fundo pode estar correndo um risco exagerado para alcançar aquele retorno. Então, explica um pouco para a gente sobre o nível de risco que vocês correm, correram nesse período para alcançar esse retorno. Bom, Zatar, essa questão de risco, ela é importantíssima. A gente sempre tem isso como nosso principal mantra aqui, a gente tem que cuidar disso. Eu acho que a experiência do mercado em si, o momento de você saber reduzir as posições, o momento de você conseguir aumentar um pouco as posições, ela é muito importante nesse contexto. A gente não pode, por exemplo, fazer uma análise muito superficial de alavancagem. O fundo está alavancado uma vez, duas vezes, duas até porque nunca atingiu. Mas é claro que seria muito mais fácil para o gestor, que quer trazer um retorno maior do que os referenciais de mercado, conforme você mesmo falou, de fazer essa alavancagem. Você está falando que um retorno recepcional seria 20% ao ano. Se eu quero atingir 50% ao ano, eu faço uma alavancagem de uma vez e meia, estou praticamente conseguindo adequar esse retorno médio, ao retorno médio de mercado. Não é bem o que a gente faz aqui. Tem momentos que a gente usa, sim, instrumentos derivativos, a gente usa opções, a gente usa em algumas situações termos de ações, mas ele não significa que a gente está sempre usando esse tipo de instrumento. A gente usa em alguns momentos, que a gente considera oportuno, que a gente vê que o mercado está tendenciado, tem um comportamento mais, vamos botar assim, imprevisível. Então, a gente acaba usando algumas vezes esses instrumentos, mas ele não é estático. A gente não carrega isso na carteira sempre. Em alguns momentos, pontualmente, a gente faz isso. Em outros momentos, a gente fica, inclusive, desalavancado. A gente usa menos, a gente fica menos arriscado do que o mercado. A gente joga risco, a gente vende risco para o mercado. Como é que a gente trabalha isso? Isso é, claro, experiência, dia a dia. Quando a gente tem uma posição que ela não está andando, ou que o mercado inverte, o mercado vai em uma posição contrária ao que a gente está esperando, ou conforme estão montadas as nossas posições, a gente não tem problema em abaixar a cabeça e assumir o erro e fazer o desmonte daquelas posições. A gente não fica insistindo em uma posição que o mercado prova que pode vir a ser uma situação de maior risco. Então, a gente... Eu acho que, em primeiro lugar, a humildade é muito importante. Você tem que saber quando você está errando. A gente pode acordar um dia otimista com o mercado e, no mesmo dia, a gente pode terminar pessimista. A gente não fica... A gente não tem, assim, essa análise fundamentalista tradicional de casar com papel, de... Enfim, a gente acaba sendo um pouco mais flexível nesse ponto. Então, isso possibilita que a gente alavanque algumas horas. Embora esses níveis de alavancagem sejam muito pequenos, a gente está falando de uma vez e meia, no máximo duas vezes, né? Uma, duas vezes o PL. Então, isso de fato é muito pequeno, né? Perante o que o mercado poderiza alavancar. Tem fundo aí que alavanca cinco vezes, né? Seis vezes. A gente não tem esse comportamento. Nunca tivemos, né? E o controle de risco, o satélite pessoal, ele é muito importante para a gente. Se a gente pega, por exemplo, a volatilidade do nosso fundo, é claro que, se você fizer um estudo lá, ele vai ser um pouco maior que o Ibovespa, né? A volatilidade atualizada do nosso fundo, ele está trabalhando ali entre 30%, 35%. Você pega o Ibovespa, esse valor cai um pouco. Ele vai ali para 25%, 25% anualizado, mais ou menos. Só que se você faz uma análise, por exemplo, né? Um exemplo aqui dentro de números, né? Se a gente fizer, por exemplo, os desvios padrões negativos, que é quando a bolsa de fato cai, e usar esses desvios padrões como métrica de risco, a gente tem uma volatilidade, inclusive, menor que o Ibovespa. É um dado interessante que a gente até nunca passou para ninguém, mas eu estou falando aqui para vocês, para o meu canal, que o risco é uma coisa muito relativa, né? Você pode tê-lo, mas você pode fazer com que esse risco o trabalho seja um favor também, né? Então, a gente procura sempre ter esse trabalho, né? É um trabalho que, de fato, ele é uma coisa bastante complexa, porque a gente tem que estar toda hora monitorando o mercado, vendo tendência, vendo fluxo, vendo oportunidades das empresas que a gente enxerga setorialmente, o que pode andar, o que não pode. É um trabalho, de certa forma, mais complexo, né? Ele exige mais mentalmente, inclusive, do que se você vai fazer uma análise fundamentalista tradicional, de avaliar uma empresa, olhar as métricas, ver se ela está barata ou cara no mercado, e aí sim tomar uma decisão e casar com o papel. Dá mais trabalho a gente fazer esse primeiro rol de atividades aqui, né? De você monitorar o mercado, ver o fluxo, ver o comportamento, ver o que o investidor está achando no papel, ver alguns dados, assim, intrínsecos, né? Que às vezes o mercado não presta muita atenção. A gente gosta de olhar além do balanço, né? A gente olha crescimento, a gente olha tendências de consumo. Um exemplo aí que gerou bastante alma para a nossa carteira no ano passado, as empresas digitais, varejo digital, bancos digitais, a gente tenta enxergar um pouco esse mercado daqui a 10 anos, 15 anos, né? Hoje você pega um telefone, como é que isso vai se dar daqui a 10, 15 anos, né? Em termos de vantagens competitivas, né? As empresas, elas nascem, morrem a todo tempo. Quais sobreviverão daqui a 10 anos, né? Então a gente procura fazer essa leitura também. E o nosso controle de risco, para voltar a sua pergunta, Azatara, ele é bastante preciso, a gente está sempre monitorando, quando nós temos praticamente aqui metade da equipe que fica em função de gestão e gestão de riscos, né? Concomitantemente. Então a gente presta bastante atenção nisso. Eu gosto até de reiterar isso, acabei de falar, mas falo novamente, o nosso fundo não opera alavancado 100% do tempo a todo tempo, né? Ele, em alguns momentos específicos, ocorre isso. Mas não é constante, né? Depende muito das circunstâncias de mercado pontualmente, falando, né? Muito bom. A gente até vê o feeling da gestão para determinado cenário. É bem diferente a gente perceber isso nas lives tradicionais que a gente faz com gestores, porque não basta você estudar a empresa, mas tem que saber o que o mercado, o que os investidores, em geral, estão achando daquela empresa, porque isso leva um fluxo, né? Então é uma questão bem interessante a gente observar numa gestão que trabalha na contramão da maioria dos fundos que a gente fala, por exemplo, que costumam casar com a posição, ficar com aquela posição para longo prazo, o que não quer dizer, na nossa visão, que é pior ou melhor, só é uma característica diferente. E uma questão que a gente pode levantar aqui, se a palavra de derivativo, que o fundo pode utilizar, ou utiliza em alguns momentos, mas produzir retorno com um PL menor, muitos gestores dizem que é bem mais fácil pela própria agilidade do fundo, trocar posições, investir em small caps, se desfazer de posições de forma mais rápida, a liquidez, enfim. Eu queria que você falasse para a gente um pouco agora dessa relação retorno versus patrimônio do fundo. Correto, Zatar. Essa é uma indagação verdadeira. Quanto menor o PL, mais fácil é você fazer o gerenciamento do próprio fundo, porque você acaba trabalhando de forma bem mais flexível. Você acaba se tornando um certo PL, você acaba se tornando um player relevante. Então, às vezes, você tem algumas posições que, dependendo do book, dependendo da liquidez, do papel, você acaba influenciando, você acaba fazendo preço. Então, isso realmente é difícil. Tem um estudo já de um ano atrás, quando a gente conversou a primeira vez, que a gente tem uma capacidade operacional por volta de 400 milhões de reais em termos de PL. Hoje, o nosso fundo está próximo disso, está em 330, mais ou menos, 330, um pouco mais, eu acho. Isso, por si só, já varia com que a gente estivesse próximo na reta final de fechamento do fundo, que essa é uma pergunta que alguns cotistas fazem para a gente. Por outro lado, a gente tem visto também que o mercado, de forma geral, o mercado brasileiro, ele tem ganhado liquidez. A gente tem feito uns estudos aqui de liquidez. A gente percebe que a liquidez média dos papéis, ele tem aumentado de um ano para cá, por exemplo. Se você pega a composição da nossa carteira hoje, e a gente olha a liquidez, por exemplo, do primeiro trimestre agora, primeiro trimestre não, de maio e abril, abril e maio. E a gente compara com o mesmo período do ano passado, a gente está falando de cerca de 35% de liquidez, a maior desse ano. Então, por exemplo, o capacity, que anteriormente era 400 bilhões, ele passa a ser 35% maior por conta dessas novas condições de mercado. O que a gente tem visto também, Zatar, e pessoal, é que as large caps, a Tetro, Vale, os grandes bancos, em termos de liquidez, elas não têm mudado muito ao longo do tempo. Mas as mid caps, a gente trabalha com, talvez, 70% da nossa carteira em mid caps, elas têm aumentado bastante a liquidez. Tem situações aí que você fala em aumento de liquidez de 10, 15 vezes, os papéis. Então, o mercado está começando a ver essas empresas que estavam antes esquecidas e têm aumentado bastante o volume. Então, a gente sempre tem que olhar o contexto todo, a carteira como um todo. Então, hoje, o nosso capacity para responder a sua pergunta estaria por volta de 500 milhões. Consegui responder ali? Conseguiu. 500 milhões ali, então, hoje... É, é isso aí. E talvez, chegando em 500 milhões, talvez a liquidez aumente um pouco mais. Você acredita nisso? Que ainda, talvez, dê um gargalo maior ainda? Possivelmente. Depende muito do prazo que isso vai acontecer. Mas se a gente está falando, talvez, de uns seis meses, possivelmente. O mercado está ganhando liquidez dia após dia. Pessoa física entrando, institucionais operando mais. O próprio investidor estrangeiro, né? O investidor estrangeiro, um ano atrás, não estava tão forte quanto esse ano. Aliás, o estrangeiro entrou, começou a entrar mais forte depois do Biden, né? São todos fatores que influenciam, né? Estrangeiro, institucional, pessoa física aumentando. Como é que é a partnership de vocês? Para vocês evitarem aí a saída do pessoal do time. Nós temos visto muitas gestoras aí, equipe da gestão que tem saído para montar outra asset. Enfim, quando o fundo vai ganhando relevância, aparecendo aí nos rankings, aí no nosso próprio ranking da carteira Z, e de outras casas, há um assédio cada vez mais. Então, a gente sabe que isso pode prejudicar a gestão, parte da equipe relevante saindo. Então, como que funciona isso dentro da casa? A gente tem um acordo de sócios aqui, Zatar, que ele é bem meritocrático, assim. Ele faz com que as pessoas que estão no fogo ali no dia a dia, elas tenham os pesos bem distribuídos, assim. Por exemplo, hoje a gente faz por fundo, né? Basicamente, a gente utiliza um modelo de três fatores. Passivo, como é que esse dinheiro vai entrar? Ativa, quem que vai gerenciar a grana, quem que vai ser o gestor de fato, cabeça. E o projeto, né? A inteligência do negócio. Quem que vai trazer as análises, quem que vai fechar os contratos, quem que vai fazer o escopo do projeto, a bolar a ideia, né? Então, a gente, com essa tríade de fatores, a gente distribui internamente entre os participantes, entre os sócios. Hoje, aqui, nós somos de dez pessoas, cinco são sócios, né? Então, a gente procura sempre a fazer essa retenção com base na pediocracia, né? Por enquanto, a gente não teve problema, porque a gente sempre consegue readequar, né? Mas, é claro, né? Você tem um gestor super capacitado, a tendência é que ele queira ser mais bem remunerado, né? Isso é fundamental, né? Perfeito. Para a gente agora já se caminhar para o final, a bolsa, Marcelo, ela já passa para a casa dos 130 mil pontos. Nós estamos gravando aqui no dia 14 de junho e quanto mais ela monta o topo, mais difícil fica de encontrar oportunidades notoriamente. Mas, claro que há posições específicas que subindo, outras ficando para trás. Então, conta para a gente, ainda há oportunidade desse nível que vocês estão enxergando? Se você quiser falar de algumas posições, enfim, fica à vontade. Legal. A gente vê, Zatari, pessoal, que realmente, né? Se você comprar agora, você está comprando, de certa forma, nesse nível de preços, estaria caro, né? Porque você já saiu dos... Do pré-crise, do pós-crise, enfim, né? Ele estabilizou, ali veio de novo, ali parece que próximo de 100 mil pontos. E agora ele já subiu mais 30%, né? A gente acha que, claro, agora você está comprando artigos mais caros. Mas existem algumas oportunidades ainda. Existe muita liquidez lá fora ainda. Então, os ativos, eles podem servir não só como... Não podem ser precificados apenas pelo seu valor justo, né? A gente enxerga hoje que alguns ativos, eles podem estar sendo usados até para reserva de liquidez, né? Você não tem onde expoar esse dinheiro e você precisa guardar o dinheiro em algum ativo, né? A gente viu isso com as cripto, no Edas, né? Um caso muito notório, né? E por que não você trazer essa realidade das criptos para a bolsa de países emergentes, né? E se você fala de empresas que têm um perfil independente do mercado interno, né? Esportadoras, empresas de commodities, né? Commodities agrícolas, commodities minerais. Então, você fala que essa empresa é como se fosse uma ilha, né? É um país à parte, né? Então, a gente enxerga que está um pouco mais caro, sim, né? Se for para dar um chute aqui, mas é um chute completamente chutado. Talvez a gente possa, sei lá, talvez atingir 160 mil bolsas, 150 mil bolsas por um ano. É muito difícil você falar em termos de projeção de bloquês por mês. Vai lá o nosso chute. E, assim, algumas empresas... Ano passado, por exemplo, a gente gerou bastante óbvio na carteira com bancos médios, com parejistas, né? Eletrônicas, né? A gente ligou, Bevar, né? A gente me lisa, tem parejo. Tem algumas empresas específicas que a gente gosta, a gente tem acompanhado, a gente tem visto que algumas empresas que estão atreladas a... a recolhadas à atividade doméstica, né? Atividade econômica. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui, o Porto Belo, que é uma empresa de cerâmica. É uma empresa que... Sempre, muito tempo, já na Bolsa, mas ela nunca foi uma empresa que chamou muita atenção. É uma empresa que está com o seu parque Fabril lotado, assim, que está produzindo muito, exporta muito. E é uma empresa fantástica, né? Um exemplo, né? Coincidentemente, é uma empresa que está aqui no nosso estado. Outra empresa, coincidentemente, eu falo coincidentemente, porque a gente não tem essa questão regional, né? Não investe essa empresa aqui. Mas a... A empresa que tem mais de segurança, câmeras, a empresa que abriu o capital agora recente, na Bolsa, a gente tem uma avaliação da empresa, fizemos um valuation, ela já veio... A oferta pública dela já veio a um preço mais baixo do que a gente via como o valor justo dela. E agora, ela está... Até mais do que a gente avaliou como justo, em termos de balanço. Só que, quando a gente faz essa avaliação de valor justo da empresa, a gente olha frutos de caixa, é muito difícil, é muito difícil a gente ter uma percepção do frutos de caixa de três, quatro, cinco anos para frente. Então, a gente tem uma ideia de que a empresa possa ter um frutos de caixa X, só que, se o país, ele der uma virada em termos econômicos, esse frutos de caixa, ele pode dobrar, pode triplicar, a gente não sabe disso. Você fazendo isso, você falando assim, matematicamente, como a paciente, cinco horas, a gente teria potencial para duplicar, triplicar o mesmo papel também. Então, é muito difícil você atingir um valor assim, real, em base num fluxo de caixa, hoje, né? A gente teve agora, na semana passada, retrasada, a divulgação de atividade econômica, bem mais forte do que esperado, então, aparentemente, ele está tendo essa retornada, né? Então, isso vai influenciar nas empresas, né? Invalorvelmente. São dois exemplos, aí, para dar um outro exemplo que a gente tem fora também, que a gente gosta muito, que é o banco patroamericano, bem posicionado, carteira de crédito bastante comprovada, bastante potencial de crescimento nos classes C e D, principalmente, também vindo nessa aula da digitalização, a gente também gosta bastante, é um outro case aqui que a gente tem postado, sobre todos os exemplos para vocês ali, fora da exposição setorial, né? A gente só gosta de saber alguns papéis também, né? Com certeza, muito bom, Marcelo, deu para entender muito bem sobre a perspectiva da gestão, como é que vocês pensam, falou de alguns cases também. Eu acho que, para terminar aqui, a gente poderia falar de uma questão dos fundos novos da casa, fala para a gente se não me engano, tem o BDR e o Lompais, né? E se tem muitas casas que preferem ter um fundo só. Então, vou concentrar, focar naquela estratégia. Vocês estão vindo com novas agora, como é que vocês vão fazer para não sobrecarregar a equipe de gestão da estratégia atual, né? Adicionando essas novas e não perder o foco? Legal, Zatar. A gente tem sim esse projeto, né? Algumas casas, elas têm essa situação de você ser monofundo, né? A gente acredita que a gente tem potencial para ter pelo menos mais uns quatro fundos, quatro ou cinco fundos. Eu acredito que quatro ou cinco fundos é um número bom porque você consegue abranger todas as estratégias, né? Dentro do nosso escopo de atuação. Você consegue oferecer produtos para vários tipos de investidores de forma separada, né? Então, a gente tem um produto hoje que ele não atende uma parcela da população, né? Dos cotistas. Porque ele tem essa situação de ter uma volatilidade maior, ter uma exposição ao risco maior. Então, a gente tem que ter produtos que façam uma diferenciação em termos de suitability para esses investidores, né? A gente lançou agora em fevereiro o NP+, que é o fundo Longbysen, né? Esse fundo, né? Após o fechamento do Intermais, principalmente de 500 milhões, ele vai ser uma alternativa aos investidores que gostam de equity, gostam de ações e que não tiveram a oportunidade de entrar no Intermais. Por que eu falo isso? Porque ele vai praticamente emular o Intermais. Ele vai ter a mesma cabeça fundamentalista do Intermais, só que ele não vai ter algumas características operacionais do Intermais. Justamente as características que exigem maior liquidez, né? Então, o MD+, ele é um fundo que pode ter um capacity, talvez, o dobro do Intermais, né? Então, ele é uma oportunidade, talvez ele não vai ter o mesmo comportamento em termos de retorno, mas ele vai ter a mesma estratégia fundamentalista do Intermais. Então, é uma opção que a gente está dando aos cotistas que gostam do nosso trabalho, mas que porventura venham a ficar de fora do Intermais. O DDR+, todos os fundos que a gente monta que tem mais no final, ele é um fundo que ele vem nessa toada do momento da LUPDA, do momento da oportunidade de investimento em ações listadas lá fora, né? que são emitidas, são emitidos certificados aqui dentro do Brasil, estão os certificados de ações lá fora que são os famosos BDRs, né? A gente só está um pouco em dúvida ainda, Zatar, pessoal, em relação ao tipo de fundo, se ele vai ser um BDR puro ou se ele pode ser um investimento no exterior, diretamente. A gente tem esse projeto desse fundo, BDR, ou no fundo de investimento no exterior, em equities no exterior mais especificamente. Ele já vem desde meados do ano passado para cá. A gente tem feito todas as avaliações, estudado as empresas, é outro mundo, né? Você tem todas as empresas possíveis lá fora, todos os setores, né? Então, é um mundo completamente distinto e a gente também percebeu que investimento lá fora diretamente abriria oportunidade para a gente ter na nossa carteira empresas que têm mais esse perfil que a gente gosta, essas mid-caps, né? A gente já tem aqui uma Tesla, uma Disney, empresas que já estão consolidadas, uma Apple, large caps, né? A gente quer ter acesso também a essas mid-caps e para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa ter um acesso diretamente lá fora. a única restrição é que o público-alvo desse fundo ele se limitaria a investidores qualificados, qualificados, certamente, que são investidores que têm comprovação de investimentos de um milhão para simplificar, né? Tem outras regras lá, mas é de um milhão para cima, pessoa física. Então, a gente está estudando, talvez até aguardando, a gente tem uma percepção que os órgãos reguladores, eles devam mudar essa questão. A gente tem acompanhado, tem visto estudos dos reguladores, a gente acredita que o mesmo movimento que foi feito com os BDRs lá no ano passado, ele veio para se estender para fundos de investimento no exterior esse ano, talvez esse ano ou ano que vem. Então, talvez valha mais a pena a gente aguardar um pouco esse movimento do regulador para aí sim montar esse fundo, né? Lançar esse fundo porque, eventualmente, a gente montar um fundo um BDR puro que a gente vai ficar limitado mais a large caps e a gente não consiga entregar rentabilidade, né? Ser vencedor também de fundo. Então, a gente não, como investidores, como gestores de menor porte, a gente tem que ter diferenciação, né? Então, não adianta a gente montar um BDR indexado, não tem sentido, né? Então, a gente está só aguardando isso aí. E o quarto e o quinto fundo, satire pessoal, eles também teriam uma parcela de equities, né? só que eles teriam um comportamento mais, 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 de menor volatilidade. A gente quer, talvez, no segundo semestre agora, montar um multimercado direcional. Esse multimercado direcional, ele teria uma característica de fazer alocação também em ações, só que até 20%. Então, a gente tem essa prerrogativa de trazer um fundo com menos volatilidade ainda e um quinto fundo, ele seria um fundo, talvez, aí, com a menor volatilidade de todos eles, que seria um long short. Mas, perceba, a rapaz, satire pessoal, que esses cinco fundos, eles têm estratégias de expulsões, né? Só que todas elas em níveis diferentes, né? Então, a gente tem esses cinco fundos, a gente consegue completar a cartilha dos investidores que a gente tem na casa. Muito bom, o previdenciário, vocês têm ideia ou não? O previdenciário, a gente está estudando também, ele ficaria na linha do LP+, né? Assim, um fundo, comportamento mais restrito, mais fundamentalista, tem esse estudo também, Zatá. Muito bom, Marcelo. Cara, quero agradecer bastante a sua presença aqui mais uma vez e elogiar a humildade da gestão, que com PL menor aí não quer crescer o olho para captar abundantemente, então, a gente pede até que vocês tenham essa diligência, continuem tendo essa diligência para o bem do mercado, para o bem aí dos cotistas, das pessoas que confiam no trabalho aí. Então, obrigado por essa participação. Se você quiser deixar uma mensagem final aí. Eu que agradeço, Zatá. Eu acho que é importantíssimo essa interação que a gente está tendo, ela é muito importante porque você atinge muitos investidores, e seu trabalho também é muito importante. eu acho que não é demais aqui lembrar a todo mundo que você foi um dos pioneiros que divulgou a gente para o mercado, que contribuiu muito para o nosso crescimento também, e a gente só tem que agradecer. Muito obrigado, Zatá. A gente que agradece, Marcelo, até a próxima, daqui a pouco você vem falar mais aqui um pouco com a gente aí. Um abraço, até mais. Um abraço, tudo bom, Zatá. Valeu. Tchau.